Salve, salve, faccionários. Depois de muita polêmica, esse vídeo vai para o ar. Sou conhecido por ser criticado por alguns fãs do Facção por não ter colocado esse vídeo antes. Agora que eu resolvi colocar, já tô sendo criticado, tô falando que eu quero me aparecer, que eu quero ibope e tal. Mas eu me pergunto, como que eu não vou aparecer se a única pessoa que tinha esse DHS era eu? Querem que eu poste no canal anônimo? Não querem que eu use o meu próprio nome? Se fosse você, se você tivesse esse vídeo, você não ia colocar no seu nome? Você não ia colocar no seu canal? Duvido. Até vinheta você ia colocar seu nome no vídeo inteiro. Então antes de falar de mim, olha pro seu rato, porque você faria igual ou pior do que eu. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu recebi várias mensagens, várias ligações de pessoas querendo ajudar em troca de colocar crédito no anúncio do vídeo. Não é esse vídeo pra me deixar famoso não, até porque minhas letras não atingem o público do Facção. Se eu quero me aparecer apenas como fã, sou fã dos caramiliano, mano. Essa camisa aqui, ó, tem 12 anos, tá intacta. Na época eu usava na rua a Iela, no máximo eu e duas pessoas já vêm usando essa camisa aqui, entendeu? Se eu quisesse me aparecer em cima do Facção Central, se eu quisesse se crescer em cima dele, eu usava uma forma fácil que talvez daria até resultado. Sabe o que eu faria? Eu engrossava a minha voz pra falar igual aos caras, eu mudava a minha aparência física pra ficar igual aos caras, meu jeito de se vestir pra ficar igual aos caras. Mano, Facção Central fez sucesso porque os caras são autênticos, os caras não copiam ninguém. Eu posso até copiar o Fificente lá, e talvez saia até melhor do que ele, porque as letras do Fificente não tem conteúdo. Agora querer ser igual a Facção Central, copiar a Facção Central, nunca serão. A música é um retrato da realidade que eles vivem na periferia. Isso aqui é uma guerra. Este é o título do clipe que traz cenas chocantes e conta a história de bandidos que roubam, sequestram e matam. Os personagens principais são interpretados pelos próprios integrantes do grupo. Dundum e Eduardo moram na periferia de São Paulo, frequentaram um pouco a escola e há 10 anos cantam rap. E dizem que as letras retratam a realidade dos bairros pobres, mas não acreditam que a música deles incentiva a violência. Quando ela não tem escola, quando ela não tem saúde, enfim, quando ela tem direitos apenas na Constituição, só na teoria, na prática não, a tendência, a consequência é isso aí mesmo. O assessor de direitos humanos do Ministério Público ficou chocado com o videoclip. Ele pediu a abertura de inquérito policial para punir os responsáveis, e vai determinar também que o clipe pare de ser exibido. Ele reforça um preconceito odioso, que já existente em parcelas da sociedade, de que o pobre, que o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Ele é absolutamente falso, até porque os criminosos constituem uma ínfima minoria da sociedade brasileira. Um videoclipe do grupo de rap Facção Central assusta a justiça e o Ministério Público de São Paulo abre inquérito para suspender a exibição. O Ministério considera o clipe muito violento. Já os integrantes do grupo dizem que a música é um retrato da realidade que eles vivem na periferia. Isso aqui é uma guerra. Este é o título do clipe que traz cenas chocantes e conta a história de bandidos que roubam, sequestram e matam. Os personagens principais são interpretados pelos próprios integrantes do grupo. Dundum e Eduardo moram na periferia de São Paulo, frequentaram pouco a escola e há 10 anos cantam rap. E dizem que as letras retratam a realidade dos bairros pobres, mas não acreditam que a música deles incentiva a violência. Quando ela não tem escola, quando ela não tem saúde, enfim, quando ela tem direitos apenas na Constituição, só na teoria. Na prática não, a tendência, a consequência é isso aí mesmo. O assessor de direitos humanos do Ministério Público ficou chocado com o videoclipe. Ele pediu a abertura de inquérito policial para punir os responsáveis e vai determinar também que o clipe pare de ser exibido. Ele reforça um preconceito odioso que já existente em parcelas da sociedade, de que o pobre, que o jovem da periferia, o jovem negro, é um potencial criminoso. Ele é absolutamente falso, até porque os criminosos constituem uma ínfima minoria da sociedade brasileira. O motor tem toda a razão porque há mesmo uma inversão de valores aí. Pobre não é bandido, não. Pobre é quem mais sofre na mão do bandido. Justiça determina a apreensão dos CDs do grupo de rap Facção Central. Eles são acusados, os integrantes do grupo são acusados, de fazer apologia do crime no videoclipe. Isso aqui é uma guerra. É uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra a mansão, quem trafica. Infelizmente o livro não resolve, o Brasil só me respeita com um revólver aí. O Ministério Público solicitou à Justiça a proibição da veiculação desse clipe, porque esse clipe, na prática, é um manual de instrução para a prática de assaltos, sequestros e homicídios. Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar, vou enquadrar uma burguesia e atirar pra matar. Vou fumar seus bens e ficar bem louco, sequestrar alguém. No caixa eletrônico a minha quinta série só adianta. Se eu tiver um refém com meu cano na garganta. Nós vamos encaminhar uma representação ao Ministério da Justiça para que o governo federal, no âmbito das suas atribuições constitucionais, encaminhe uma solução para casos como esse, a fim de que eles não sirvam de instrumento para alimentar a cultura da violência que está por trás dos altos índices de criminalidade no Brasil. Todas as armas contra o crime. O movimento Basta, Eu Quero Paz, vai se reunir no Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado, para mobilizar a população. A polícia vai apresentar projetos para diminuir a criminalidade. No dia 7, os organizadores querem que todos se vistam de branco contra a violência em favor da paz. Exatamente ao contrário do que os senhores ouviram e viram aí. Diabetes e impotência sexual. Muita gente não sabe, mas a diabetes... E assassino, porque, segundo a justiça, pode incitar a violência. Aliás, de acordo com o Ministério Público, incita mesmo a violência. Fala que o Brasil só respeita aquele que tem um revólver na mão. Fala de sequestro relâmpago. Fala que nem juiz, não é? Banca o Durão diante de uma arma encostada na cabeça dele. Então, como é que é essa história? Incita ou não incita a violência? Vamos ou não vamos poder mostrar as cenas do clipe. Você quer ver? Nós estamos com o promotor aqui. Se ele liberar, a gente passa o clipe para você poder assistir e dar a sua opinião. E dizer para a gente o que você acha. Se o Faxão Central está certo ou está errado. O disco não pode mais ser tocado. E não pode mais ser vendido. Eu quero a sua opinião no 285-0522-0XX11, porque a gente fala de São Paulo. E o Fax 0XX11-285-0965. 285-0965, dê a sua opinião. E o pessoal do Grupo Faxão Central também quer saber a reação do público. Um girinho, estamos de volta. O promotor está aqui com a gente. Oi, nós estamos de volta aqui na nossa casa, porque agora nós vamos começar uma discussão muito importante a respeito desse assunto que também tomou conta das manchetes dos jornais, principalmente nesse final de semana. O grupo Faxão Central, que fez uma música chamada Estou Aqui É Uma Guerra, gravou, está no CD deles, inclusive, que pelo jeito está proibido de ser vendido e também não pode ser tocado nos programas de rádio e de televisão. E o clipe também está proibido, embora a gente vai conversar aqui com o promotor, o Carlos Cardoso, que está aqui, ver se a gente pode, como é um programa jornalístico, exibir algumas dessas imagens, justamente para o público poder ter uma noção do que se trata. Boa tarde, promotor Carlos Cardoso. Boa tarde, Sônia. Bom, o senhor é procurador-geral da Justiça do Ministério Público, é promotor de Justiça. Sou promotor de Justiça e assessor do Procurador-Geral de Justiça. Certo. Quem encaminhou o pedido ao juiz Maurício Lemos Porto Alves, do Departamento Técnico de Inquérito Policiais e Polícia Jurídica, esse clipe, por entender que a produção incita a violência e dissemina o preconceito contra os negros e pobres? Foi o senhor mesmo? Por iniciativa minha, a nossa equipe de promotores criminais, que atua num grupo que tem assento ali na Procuradoria-Geral de Justiça, nós encaminhamos um pedido ao doutor Maurício Porto, que é o juiz titular do Departamento de Inquéritos Policiais da capital de São Paulo, que centraliza todos os inquéritos policiais, para que ele cautelarmente determinasse a apreensão da matriz junto à gravadora que produziu alguns milhares de CDs, descontendo esse clipe, e que solicitasse e notificasse a MTV de que, na avaliação do Ministério Público, esse clipe caracteriza o delito de incitação ao crime. O juiz acolheu o nosso pedido, já notificou a emissora MTV que estava veiculando esse clipe, alertando-a, inclusive, de que se eventualmente esse clipe vier a ser editado, veiculado pela emissora, os responsáveis por essa veiculação poderão ser presos em flagrante pelo delito de incitação ao crime, responder igualmente ao processo criminal. A matriz do CD já foi apreendida junto à gravadora e nós agora estamos, junto à promotoria da cidadania aqui da capital, encaminhando esse procedimento investigatório para que eles solicitem também, via judiciário, a proibição, inclusive, da venda desses CDs, fitas e vídeos, que eventualmente contenham esse clipe. Quer dizer que é radical, meu, não pode mais e fim de papo. É, as pessoas que, as emissoras que a veicularem, com o propósito de exibição artística, vamos dizer assim, poderão ser presas em flagrante pela prática desse delito de incitação ao crime. O que não alcança o seu programa, se eventualmente vocês quiserem editar algumas imagens, até a título de informação, porque isso caracteriza um trabalho jornalístico. Quer dizer que se a gente quiser colocar algumas imagens no ar, nós podemos hoje aqui? Vocês não podem, podem colocar que não estarão praticando, porque estarão informando o público, não estarão exibindo a música, nem as imagens na sua totalidade. Mas o que eu queria, aproveitando essa primeira abordagem, é dizer o seguinte, o Ministério Público não sente nenhum prazer em estar fazendo o que fez, até porque é um fato inédito na história do Ministério Público de São Paulo, uma iniciativa como essa, tendente a obter na justiça uma ordem judicial para fazer cessar a veiculação de um clipe. Por que nós fizemos isso? Porque esse clipe, na avaliação que nós fizemos, a avaliação coletiva que envolveu vários promotores de justiça criminais de São Paulo, na Procuradoria Geral, o clipe, pela sua música e pelas imagens extremamente violentas que estão associadas à letra dessa música, caracteriza plenamente o delito de incitação ao crime. Que significa o quê? Significa a instigação, o estímulo, a louvação da prática de crimes. E quais são os crimes que estão retratados nesse videoclipe? A gente pode mostrar algumas imagens enquanto o senhor vai falando, o promotor? Então, o promotor Carlos Cardoso autorizou, se vocês selecionaram alguma coisa que não sejam as mais chocantes do clipe, pode ir colocando que ele vai dizer agora quais são as cenas que incitam realmente a violência, né, promotor? Eu diria o seguinte, o clipe, na sua totalidade, incita o crime. Tem uma cena ali que passa em branco. É uma primeira abordagem, eles têm três cenas básicas. Uma em que alguns assaltantes armados abordam uma dona de casa que está chegando ou saindo da sua residência com o seu veículo. Conduzem essa senhora sob a mira de um revólver até o interior da sua residência, onde estão o seu esposo, uma filha e seus filhos. Eles, esses assaltantes, amordaçam toda essa família, atam as mãos de toda essa família, agridem os integrantes dessa família e executam essa dona de casa, essa mãe, na presença da sua família, com um tiro na cabeça. Uma outra cena, eles abordam um proprietário de um veículo importado que está, estaciona o carro à frente de uma agência, de um posto, 24 horas, para sacar dinheiro e fazem um sequestro relâmpago desse cidadão. E numa outra cena, eles invadem uma agência bancária. Aí eles invadiram a casa, né? Aí eles estão invadindo a... Certo, a residência. Eles invadem uma agência bancária, rendem os funcionários e executam com vários tiros, na presença de todos esses funcionários, um dos vigilantes. E ao final do vídeo, louvando todas essas iniciativas, eles invadem uma delegacia de polícia e resgatam dezenas de presos que estão lá e dizendo que tem que resgatar preso ou coisa do gênero. Eu não me lembro exatamente da letra, mas se nós fizermos uma análise, e essa análise foi feita pelo Ministério Público, cena por cena. Eu tenho aí no envelope todas as fotos que foram decompostas desse videoclipe. Há uma certa similaridade entre a letra da música e as imagens. A impressão que se tem é de que aquilo está sendo vendido como uma alternativa para o jovem de periferia. Então, além desse videoclipe ter todas essas características violadoras do Código Penal brasileiro, da nossa legislação penal, ainda tem um efeito nefasto de reforçar um preconceito que nós consideramos odioso, intolerável, mas que ainda é alimentado por alguns setores da nossa sociedade que associam a imagem do jovem de periferia, pobre, marginalizado, negro, à figura de um criminoso potencial. É um preconceito que absolutamente não pode ser aceito. Esse é do banco, é o assalto à morte, o assassinato do vigilante, né? Estão sendo as fortes. Realmente, o senhor em algum momento já tinha se encontrado com o Eduardo, o Dundu e o Rick, que são os integrantes do Facção Central que estão aqui com a gente. Nunca chegaram a conversar realmente, né? Como é que vocês conseguiram dar esse banho de sangue em tão pouco tempo, a duração de um clipe? Eu estou aqui com o Dino Dragone, que é o diretor do clipe. Estou também com o Vanderlei, que é o dono da gravadora Five Special, que produziu o clipe. Eu acredito, eu acredito particularmente, que vocês não tenham a intenção de incitar a violência, mas na prática é o risco que a gente corre. Vocês não concordam? Eu acredito que em nenhum momento incitamos a violência e é fácil dar um banho de sangue em pouco tempo porque é só você fazer igual a Cidade Alerta, o Borghetti, qualquer jornalismo que mostre o que a gente mostrou. Até agora foi colocado no ar só cenas que mostram os bandidos matando. Só que ninguém colocou no final que um bandido, que sou eu que faço, que interpreto, morre e outro que é o Dundum é preso. Então, esta é a conclusão do clipe. Eles roubaram, eles fizeram, mas eles morreram. A intenção da letra é um bandido revoltado. Em nenhum momento eu falei que todo pobre é um potencial bandido. Em nenhum momento eu acredito que o clipe tenha aspecto racista porque são três brancos e três negros fazendo os assaltos. Então, o negócio é o seguinte, a letra ela quer dizer, tipo assim, é um bandido revoltado mostrando para o cara que tem dinheiro que não adianta você tentar apenas se esconder atrás do carro blindado, atrás da sua fortaleza, com pitbull, com vigia, muro alto. Que a violência, se você não ajudar quem precisa, um dia chega até você. A intenção da música foi apenas isso, mostrar, ó, não adianta você tentar se esconder, como eu já vi vários apresentadores de TV falando isso. Já vi na Rede Globo, ó, não adianta você se esconder atrás do seu carro, isso e aquilo, que se você não ajudar quem passa fome, quem está ali esquecido na periferia, um dia pode acontecer com você. Em nenhum momento o facção falou, ó, o cara que está na periferia, ele é um potencial bandido. O que a gente mostrou é que se você não tem a condição para sobreviver, não tem perspectiva de vida, não tem auxílio, está esquecido na periferia, é claro, você é um prato cheio para virar um bandido. Sim. Mas em nenhum momento a gente colocou. E é complicado porque é o seguinte, a gente vendeu desse CD 12 mil peças. Então, é uma opinião contra 12 mil. Eu acredito que 12 mil pessoas compraram um CD acreditando que não é apologia ao crime, em nenhum momento, nenhum cara que comprou nosso CD partiu para o crime. Você tem certeza disso? 12 mil pessoas, você não acompanhou as 12 mil pessoas, Érica. Porque é o seguinte, você está vendo que quem compra o seu CD compra na intenção de honra. O cara está falando para eu sair das drogas, para eu sair do crime, porque as nossas letras são o seguinte, quem está na periferia entende, porque é simples. A gente fez igual cantor sertanejo, faz igual pagodeiro. Ele tem a família dele, ele é casado, mas a música dele, ele está perdendo uma mulher, ele está querendo outra, é fictício, da mesma forma a gente fez isso. A gente não tem bandido aqui, em nenhum momento incitamos ao crime, só que ali a gente interpretou dois bandidos, que estavam roubando, mostrando a violência, fazendo o apelo dele, daquela maneira, até aí é uma coisa, não, a apologia ao crime é outra, e no final, um morre e outro é preso. Eu acho que essa é a conclusão do clipe. Houve a punição realmente no final. Eu acho que se você se mostrar o carro do IML, com a... Pode mostrar, promotor? Eu acho que deve ser mostrado, porque estão mostrando a cena que acusa. vocês vão voltando a fita, a gente vai ver o final desse clipe, da música, isto aqui é uma guerra, né? Um ladrão é preso e outro é morto. Eu acho que... Certo. Enquanto volta a fita do clipe, vamos falar com o Eduardo, que é outro integrante do Facção Central. Você é o Eduardo, mas aí você fosse o Eric, quem que é o Eric? É você, né? Que está como o Rick aqui. Qual nome se usa? Eric ou o Rick? Eric 12. Eric 12. Tá. E tem o Dundum também. E como é que você viu? Você não participou no papel de um bandido do clipe? É, na verdade, como nesses dias, era para eu ter participado do clipe, mas nesses dias eu estava trabalhando pra caramba, que a gente tem uma vida sofrida, sabe? Tipo... Vocês todos são da periferia mesmo? É. A gente faz tipo rap, mas infelizmente o rap não é uma música muito divulgada ainda, então a gente, tipo eu, pelo menos tem um trampo, entendeu? Um outro trampo e não deu pra faltar. É o primeiro disco de vocês? Não, esse é o terceiro já. Esse é o terceiro já. Teve Juventude de Atitude. Depois aconteceu de ter uma música proibida? Não, até, desculpa interromper, mas é tipo assim, 10 anos de carreira, já cantamos mais de... já temos mais de 30 músicas gravadas, mais de 38 discos, mil discos vendidos, e em nenhum momento foi considerado apologia ao crime. Certo. Porque a nossa intenção... Essa é a parte final do clipe, é isso? É, mais pra trás, onde mostra um bandido sendo preso, e outro morrendo. E esse daí é o que tá sendo preso, né? Um tá sendo preso aí, é o Dundu, e o outro tá morto, que sou eu. Esse é o final, um dos partidos... Aí vai mostrar, tem uma cena mais clara ainda. Nossa, gente, mas o clipe é forte mesmo, o pessoal... Não, ele é forte, ele é forte, mas outro dia eu tava assistindo um programa da Globo, o cara toma um tiro fictício, o sangue espirra na câmera. Não é considerado forte. Aconteceu o problema do rio, do refém e tal, ninguém tinha observado que voava sangue entre as pernas da refém. Aí o jornalista, olha o sangue voando aqui, tá vendo? Olha o sangue, presta atenção. A gente não fez isso. A gente colocou no clipe o que a gente vê no jornal. Então, se o nosso clipe Apologia ao Crime, o jornal também é a televisão brasileira inteira, o jornal escrito, porque é o que a gente vê lá, a gente vê na periferia, vê no jornal, complicado. Certo. Você é o diretor do clipe, não é, Dino? Como é que você viu essa história toda? Eu fiquei surpreso com toda essa história. Por quê? Eu não achei que um simples videoclipe, um filme, uma expressão artística, como qualquer outro, fosse dar uma repercussão dessa. Nunca pensei de ministério público que vai atrás de político corrupto, de pessoas, sabe, maiores, que fazem crimes piores, sabe, perseguir um filme. porque nada mais é do que um filme. Você acha que isso não incita a violência? Só se a pessoa que estiver assistindo for uma desequilibrada. Que isso pode acontecer com qualquer filme de ficção, com essas chamadas de filmes que estão aí no meio da programação que são violentíssimas. Com certeza não. Tanto é que semana passada no Jornal Nacional, a Rede Globo pediu licença para mostrar aquele sequestro e morte do supermercado. Sim. Que eles pediam licença, olha, mas nós vamos mostrar agora um duplo assassinato. e mostrou o duplo assassinato, sendo que ainda mostrando o desespero da mulher com a filhinha dela no colo. Sim. Isso é imagem real. E eles repetem, colocam no Jornal Nacional, colocam no SPTV, colocam no Jornal da Noite, colocam em tudo, eles repetem várias vezes. Mas você não acha que por já existir essas imagens reais, fazer um clipe abordando tudo isso, também carrega mais a vida? Não, eu acho o seguinte, eles estão mostrando a realidade, eu estou mostrando uma criação, uma criação. Sim. É um filme, aquilo tudo que está lá não é de verdade. E aquilo tudo... E termina com a punição, é essa a punição que vocês acham positiva. Eu segui, eu sou um profissional, eu sou um diretor, o diretor tem que seguir o roteiro. No caso, foi a música. E se eu não colocasse o que eu coloquei, não ia ter sido um clipe de rap, ia ter sido um, sei lá, vamos filmar no Hopi e Rari. Certo. Então eu tinha que mostrar a realidade, porque esse clipe tinha 50% de chance de sair uma porcaria de ser uma coisa que não ia passar nada ou ia ser uma coisa de verdade. Sim. Eu preferi de passar pela... Fazer um filme verdadeiro. Aquilo que fosse verdade mesmo. Exatamente. E para abrir, de repente, sabe, essa discussão, eu não pensei que ia ser uma discussão tão grande, mas sabe, para a pessoa sentar e conversar, o senhor, o que você acha disso, né, que coisa que a gente pode fazer para melhorar, o que está acontecendo isso, da onde o Eduardo, que é o caso dele, da onde será que ele tirou? Então, sabe, abrir uma discussão em torno dessa coisa toda, mesmo da violência e de tudo. Certo. Então eu estou... Você achou que seria não uma incitação à violência, mas até uma contribuição para a sociedade parar e refletir no que está acontecendo. Com certeza. Certo. Vanderlei, você sabia que ia ser assim o clipe? Você concordou com isso desde o começo? Como é que é? Bom, toda gravadora, ela existe um parâmetro de divulgação do trabalho, né? Sim. E dentro da minha gravadora, o melhor, digamos assim, grupo que eu tenho de rap no momento seria eles, né? É o Facção Central, realmente, né? Então o grupo cobra da gente, é uma divulgação, né? E todo ano a MTV, ela promove uma campanha para os grupos de rap, e então existe um concurso. E eles ganharam o concurso? Não, eles não foram nem indicados. Nem indicados? E por que o clipe fez tanto sucesso lá e foi tão exigido? Não, exato. Independente do clipe ser indicado ou não, no caso, a emissora transmite, né? Mas desculpa, Sônia, desculpe interromper, Vanderlei. O clipe, pelo que eu sei, passou seis vezes. Certo. E foi o suficiente para causar essa repensão toda. É a força que ele traz, o choque mesmo que ele causa. Até agora, nenhuma emissora apresentou o clipe na íntegra. Sim. Então, a gente está discutindo, o público está vendo toda essa discussão, mas cadê o clipe? Eu quero ver, eu quero ter uma opinião. para o promotor para poder mostrar pelo menos algumas imagens para as pessoas Mas eu acho que o pessoal tinha que assistir tudo. Dá licença, eu acho que... Sinceridade, só existe uma maneira de quem está assistindo entender, é ver a história completa, senão ninguém nunca vai entender. Eu acredito também que, é tipo assim, eu acho que o grupo teria que ser perguntado antes qual foi a intenção, o porquê, antes de tudo... Mas isso eles vão depor, não vão, o promotor, vai ser perguntado, não vai? Com determinada instauração de um inquérito policial, todos eles serão ouvidos, terão oportunidade de apresentar as suas razões, as suas motivações, esclarecer os seus objetivos, as chances do clipe vir ser liberado. E os seus propósitos contra tudo isso. Evidentemente, o Ministério Público não é e nem se sentirá jamais o dono da verdade. Sim. O que eu estou expressando aqui para os seus telespectadores, Sônia, é de que na avaliação que nós fizemos desse clipe, é de que esse clipe é criminoso. E ele não pode ser veiculado porque ele vai passar por uma parcela indeterminada de pessoas a impressão de que o caminho do crime, o caminho do assalto, do sequestro, o caminho do latrocínio, do homicídio, é um caminho válido para o jovem da periferia, para o jovem pobre, para o jovem negro. Embora, eu concorde com o Eduardo, de que não há uma manifestação explícita nesse sentido de querer associar o jovem pobre da periferia ao criminoso. Não se trata disso. A questão é a leitura que as pessoas vão fazer dessas imagens associada à letra da música. A gente tem que analisar essa manifestação na sua globalidade. E eu digo mais, esse clipe, muito ao contrário do que algumas pessoas andaram dizendo aí, de que a nossa iniciativa tem o propósito de fazer uma censura ou coisa parecida, de maneira nenhuma. esse clipe, ele alimenta a cultura da violência que está por trás dessa onda de violência crescente que nós estamos vivendo. E, no inquérito policial, é uma questão até a ser verificada, se não foi esse talvez o propósito do grupo. Ou seja, de criar, chocar a opinião pública com um clipe de conteúdo tão assustadoramente forte como esse, com o propósito até de catapultar as vendas, de alavancar uma publicidade. Isso às vezes faz parte de uma jogada de marketing. Eu não estou querendo fazer faturar em cima da violência. Isso possa ter acontecido. Veja só, quantos clipes a MTV não veicula diariamente? Que centenas. Foi o único clipe que causou indignação de alguns telespectadores e de alguns leitores de um grande jornal do Rio de Janeiro que suscitaram a questão para nós aí no Ministério Público. Certo. Foi a partir dessa denúncia que veio dos próprios meios de comunicação que nós tomamos conhecimento da existência do clipe, da sua veiculação e analisamos e tomamos essa iniciativa. Agora, os componentes da banda, a própria emissora, se discordarem desse entendimento do Ministério Público, poderão legitimamente pleitear no Judiciário a revisão dessa decisão judicial. Certo. Vocês vão pleitear? A intenção, quando você não tem a intenção de, por exemplo, nós estamos sendo acusados de apologia ao crime e em nenhum momento essa foi a intenção. E vão se defender então e tentar liberar o clipe, o disco e tudo. Não, porque nós agimos inocentes no caso porque a intenção foi o que eu te falei, mostrar cena violenta com o bandido morrendo no final, a lógica é essa. No crime, qual que é o caminho? Cadeia ou caixão? Certo. Em qualquer música da gente, a gente deixa isso bem claro. Entendeu? Então, e outra coisa, era um toque pro cara que tá roubando, você no crime, você vai acabar morto ou na cadeia. E pro cara que tem dinheiro é aquele toque, não adianta você se esconder atrás do seu carro blindado e tal. ajuda quem tá na favela porque é o seguinte, é o que todo mundo fala, não adianta. Você tem um país que a distribuição de renda é totalmente desigual. Enquanto tem um de Mercedes, outro tá lá passando fome. Não sou eu que fico revoltado, quem fica revoltado é o cara que não tem nada, tá passando fome. Entendi. Entendeu? A intenção do clipe foi apenas mostrar isso. Em nenhum momento a gente colocou que o pobre é um potencial bandido. Certo. Bom, nós temos hoje aqui no nosso programa, voltando da primeira vez que vieram, fizeram o maior sucesso, não é? Dois policiais que formam o grupo de polícia, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo que gravaram um CD em março desse ano com músicas que falam das suas atividades profissionais em diversos estilos. São policiais que também cantam rap, reggae, rock, charme e etc. E vão cantar rap da PM. Vamos lá? É o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo. O que é isso? É brincadeira. O meu serviço é de primeira. Só que dizem ao contrário. Assim não dá pra aguentar. Eu também sou pai de família que ganho pão com sacrifício. Todos têm os seus direitos. Nós são ossos no ofício. Sou parteiro, conselheiro, mestrageiro da paz. Quando me chamam é porque o mau presente se faz. Sou antiparo permanente dos problemas sociais. Mas o que eu quero nunca dão. Só isso. Compreensão, nada mais. O que é isso, Lagão? Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? E quem diz que eu não tô protestando? O meu protesto é contra a criminalidade. É por isso que eu trabalho defendendo a comunidade. E o que é comunidade? É meu pai, meu tio, meu sobrinho. O avô, a cunhada e o vizinho. É quem volta pra favela todo dia, na periferia. Também é quem mora na mansão e quem dorme debaixo da ponte no chão. Minha farda está passada, minha barba está raspada, meu cabelo aparado. Engraxei o meu calçado, tô pronto pro serviço noturno. Com serviço! Pela mãe abençoada, pelo filho abraçado, a mulher tá preocupada. E meu pai, coitado, calado. Coitado! Na cruzilhada, na viela, um sentinela me espreita de trás da janela. São pessoas sem igual, maquinando dia e noite o mal. Tem perigo e emoção, eu me pego com o coração na mão. Beleza, faz parte da profissão. É, seja o que Deus quiser. Pra uns eu sou doutor e até autoridade. Tem quem chame de seu guarda e até de santidade. Pra outros sou os homens, sujeira e até gambé. Gambé? É, mas tô pronto pra atender quando alguém quer. Seu carro está quebrado em plena marginal. O socorro aparece. Quem? O policial. Na porta da escola, o traficante, o meliante, é o seu filho. Outra lição quer ensinar. Pra você, essa lição vai te fazer chorar. Por isso, lá na porta, a viatura vai passar. Mas cadê a viatura? Tá faltando efetivo. É, a gente faz o que dá. Não é cozinha, o botijão, está prestes a explodir. Se acontecer, não tem feijão, nem a família vai existir. Mas aí ele aparece. Presta aqui, bem mentira. Quem? O bombeiro. O PM? O meu bem? Sei lá, diga como quiser. Fim de semana, Natal, Carnaval e feriado. Todo mundo tá curtindo. Nós estamos escalados. Quando você se diverte, eu tô aí do seu lado. Se meu irmão se desviou, não fazendo como eu digo, você pode acreditar, também é meu inimigo. Se ele faz coisa errada, atrapalhada, preservada, ele não, não é do meu time. Pois, como eu já lhe disse, nossa luta é contra o crime. Beleza! Não me nega mal, eu sou o bem que combate na mão. Não me nega mal, não me nega mal, não me nega mal. Eu sou o bem que combate na mão. 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 Tá aí, são dois policiais ainda na ativa, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, ao contrário, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, boa tarde, prazer em recebê-los novamente aqui no nosso programa, viu? Bom, eu não sei se foi impressão minha ou se vocês como policiais e os meninos do Facção Central, com representantes da periferia, estavam falando a mesma coisa nas músicas, vocês acompanharam a música, o clipe, viram isso, qual a opinião de vocês como policiais? Do clipe da banda? Olha, foi a primeira vez que nós vimos, tá? Foi a primeira vez que nós vimos, eu acho assim, você falando de você, quando você tem uma boa intenção, a nossa intenção é falar do nosso trabalho, falar do que nós fazemos de bom e daqueles do nosso meio que fazem coisas boas, entendeu? Quando você tem essa intenção, eu acredito que não há que ter represália ou um problema qualquer, né? Quanto ao clipe que eu vi aí, foi a primeira vez que eu vi, confesso que eu não tiro a razão do promotor e não tiro a razão da explicação deles, eu acho que isso aí é mais uma questão de ficar bem claro qual foi a intenção mesmo, quando essa intenção fica bem clara, eu acredito até que a coisa possa fluir melhor, né? E o clipe possa até ser liberado, acredita nisso? Exatamente, isso depende da justiça Tá certo, Sargento Lago É, se bem que as imagens que a gente vê no clipe inspiram a violência, na verdade é essa coisa Não é um retrato da violência? Veja bem, pode até ser um retrato da violência, só que eu também tenho essa opinião, na medida que você expõe essas imagens, você está induzindo as pessoas a estar entrando no clima da violência que existe na cidade É uma opinião minha, a gente que está no dia a dia, no policiamento e na periferia que é, no caso eles dizem que é o ambiente deles, esse é o retrato da violência, só que a gente não pode estar expondo, pelo menos a gente quis ir na contramão disso aí Sabe, o nosso trabalho também sempre está lidando com violência, mas a gente preferiu mostrar o lado positivo que a gente tem que acreditar, num dia melhor, num mundo melhor, mostrando coisas boas Certo, mas o clipe termina com um bandido morto e outro na cadeia, nem assim alivia? Ah, mas isso aí, eles, todos eles sabem, né? Pelo menos as pessoas que escolhem entrar no mundo do crime sabem que é um caminho meio sem retorno, né? Então, e nem por isso diminui a criminalidade Certo Esse que é o problema Tá, ok, então, valeu ouvir vocês, tanto cantando, quanto comentando aqui esse assunto de hoje, que é a violência, no clipe Facção Central Obrigado, Capitão Rivaldi, obrigado, Sargento Lago, até a próxima, viu? Tchau, obrigado Valeu E eu queria agradecer muito ao Wanderlei, ao Dundum, ao Eduardo, ao Eric Eric, né? Ao Eduardo também, ao promotor Carlos Cardoso e ao diretor do clipe, o Dino Dragone Vocês querem finalizar, justificar, falar alguma coisa? Eu gostaria Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de saber se o Ministério Público, se ele está contra o disco do Facção Central, tá? Ou contra aquele clipe, aquela música que, no caso, está sendo acusado de citação ao crime Eu respondo a sua pergunta Eu nem conheço as outras músicas que compõem o CD, dentro do qual está essa música que faz parte desse videoclipe O objeto da nossa indignação está dirigido a essa música, né? A letra e associada àquelas imagens que compõem esse videoclipe Mas eu queria aproveitar a oportunidade para terminar a minha intervenção aqui, dizendo o seguinte Um dos princípios mais importantes da democracia, do regime democrático É o princípio constitucional que garante a liberdade de expressão do pensamento E como consequência disso, a liberdade de expressão de toda e qualquer produção artística Que não pode ser objeto de nenhuma censura, de nenhum tipo de cerceamento Só que há outros princípios constitucionais tão importantes quanto esses, previstos na Constituição também Que são a garantia da democracia, que garante o direito à dignidade humana, à vida, à liberdade, à segurança individual e coletiva E o caso de vocês suscita uma questão bastante interessante, por isso mesmo que ela é polêmica Porque ela coloca a seguinte questão Até onde vai a liberdade de expressão das pessoas, que deve ser um direito garantido pela Constituição E onde começa o direito da sociedade de preservar determinados valores que são fundamentais para a sua própria existência Penso, sim, com toda a humildade e serenidade do mundo Que é a iniciativa que o Ministério Público tomou Vai colocar essa questão para o Poder Judiciário E nós vamos aguardar a decisão soberana do Poder Judiciário Que ao final dirá quem é que está certo e quem é que está eventualmente equivocado Era isso que eu queria falar Muito obrigada ao promotor Carlos Cardoso Muito obrigada ao Facção Central Você quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer o apoio de todas as pessoas da periferia As pessoas excluídas que entenderam o que o clipe queria dizer O que a banda tem de proposta Todas que se manifestaram a favor da gente Porque a imprensa não coloca que o pobre está do nosso lado Que ele entendeu o clipe Que ele escuta a música e fala O crime é errado A droga não é certa, entendeu? Então eu queria falar que valeu toda essa rapaziada Que está chegando, ligando para casa, falando Não é por aí A gente só tentou usar a nossa liberdade de expressão Como todos os jornalistas usam Então a gente tentou fazer um papel do tipo Colocar o que está acontecendo Para que alguém tomasse alguma providência para mudar A gente em nenhum momento colocou o clipe Para que alguém tomasse uma providência para mudar A censura ou a liberdade de expressão A intenção é que mudasse as condições humanas hoje Para que no futuro a gente não precisasse falar mais de violência E falasse de paz Tá certo então Então eu quero agradecer muito a vocês Até a próxima O CD, o terceiro CD da banda Facção Central Ainda proibido é Versos Sangrentos E vamos aguardar o desenrolar da situação Quem sabe seja liberado E logo vocês possam ouvir, ver na íntegra E tirar a sua própria conclusão Porque agora a gente vai falar de beleza Vamos falar de Alanju, não é Neide? Alanju, seu cabelo está caindo? Ou não está crescendo? Ou então você está com caspa, com ceborréia? Você lava o cabelo de manhã à noite O cabelo parece que está sujo? Então presta atenção nessa dica importantíssima Sobre isso, principalmente o da Record do apresentador da Tena Sobre a Xuxa, o Lobão está certo Tem outros programas da TV que também mostram criança já rebolando com tão pouca idade A Malene Matos não sabe o que é uma pessoa doente Seria bom se um pouco da população fosse doente como o Lobão Abraços da Terezinha Jundiaí, São Paulo Cláudio de São Paulo Sônia, em três minutos Porque eu perguntei como que eles conseguiram reunir tanta cena de sangue Num clipe de três minutos E o Cláudio de São Paulo disse o seguinte Sônia, em três minutos eles conseguiram apenas mostrar o que acontece constantemente na nossa cidade É ótimo que isso esteja acontecendo Pois é dessa forma que nós podemos chamar a atenção das autoridades e governantes Anderson da Vila Pauliceia O rap nada mais é do que acontece no dia a dia de todas as capitais do Brasil E não conta nada de mais Um abraço ao facção central As imagens que só nós temos do clipe Primeiro programa da televisão brasileira A exibir essas imagens depois que foram proibidas pelo Ministério Público Imagens autorizadas pelo promotor Carlos Cardoso Oi Sônia, beleza, tô ligado no programa Olha, quando se diz respeito à censura Dá até medo de pensar nas imoralidades das novelas da emissora mais imoral de todas A concorrente poderosa Eu acho que esse clipe é uma ficção Que nos mostra uma realidade Embora a letra da música deixe mesmo um pouco a desejar Mas a moral da história é que o crime não compensa Então como é que pode excitar um jovem a cometer a violência? Muito pelo contrário Meu recado é esse Jovem antes de cometer uma violência Pare e olhe Hamilton Rodrigues Aí do local que é Veio apagado Tá a opinião do Hamilton Rodrigues Sônia O clipe mostra a realidade do Brasil Que gera muita violência por falta de emprego Enquanto isso os políticos Beijo Sônia É de Sônia pra Sônia De xará pra xará Luiz de Guarulhos Sônia e amigos da RedeTV Eu acho que todo rap leva tudo pro lado da rebeldia E de tudo o que não presta E é culpa das gravadoras que só olham pro lucro E hoje 99% do que é tocado Pra mim iria pro lixo Luiz de Guarulhos Obrigado Não seja por isso Nosso lixo tá aqui Se essa é a sua opinião A gente joga pra você no lixo Tá aqui olha E... Paulo Martins Não consegui ficar quieto Sônia Enquanto a rede Enquanto se discute a polêmica do clipe Dos assassinos A Record mostra uma cena lamentável De aborto explícito Com direito até a exibição do feto Isso tudo num horário Que passou até sexta-feira passada Os Pokémons Duas da tarde Paulo Martins Sobre disso não, viu Paulo Escreve pra gente E dá mais detalhes O que que o Pokémon Tem a ver com essa história De aborto explícito Se isso realmente aconteceu É uma coisa meio fora de cabimento Pelo horário Duas da tarde Não sei em que contexto Se isso era uma reportagem Se era por um jornal Tá agachando o bico no bumper Gostou, Nath? Muito bom, cara Vocês só me sentem Eu fiz porque era ridículo Não tinha feito Vamos, ó Vamos experimentar o som aqui, cara Dá uma sacada nesses caras, cara Olha esse som Esses mano aqui, cara Você em casa Aqui, ó Por favor Pacção central, cara Verso sangrento, cara A MTV não censurou o clipe dos caras, não, cara Porque é um clipe de apologia ao crime É um clipe terrível Só que a polícia veio aqui, cara E levou o clipe embora, cara Por favor, não pode passar mais Porque é apologia ao clipe E realmente é apologia ao clipe Quem viu Ficou apavorado Você viu o clipe, Nath? Eu vi, cara Eu tava até comentando com você Eu sou super amigo do Dino Dragone Que é o diretor desse clipe Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas A ver o clipe E chamei até a atenção pra isso Inclusive, tem uma produção legal o clipe, né, cara? Não, é muito bem dirigido É ótimo Agora, é o seguinte Eu sou contra a censura Eu acho que Não é por aí Mas eu também chamo a atenção Pra responsabilidade Porque eu tenho dois pontos Primeiro, que é um momento Onde a criminalidade Tomou proporções Inimagináveis Hoje em dia Não é mais o bacana Não é mais a elite Que tá sofrendo Com a violência E com a criminalidade É a classe média baixa E são os pobres Não tem dinheiro pra se proteger E segundo Eu acho que o rap Ele tem uma responsabilidade Muito grande Com a moçada da periferia Entendeu? Você vê artistas como Taíde, como X Como os mesmos racionais Que são super agressivos No seu discurso Todos eles Têm um trabalho Fundamental De elevar a autoestima Dos manos Entendeu? De falar assim Pô, vamos estudar Entendeu? Vamos ficar longe das drogas Não vamos virar bandido Entendeu? E eu acho que não é por aí não Cara Entendeu? Porque a maior parte Da criminalidade A maior parte dos assaltos E dos crimes violentos Hoje são por causa de droga É gente que não vai comprar Não vai roubar Não tá matando Por causa de comida Mas pra fumar crack Entendeu? Eu acho uma responsabilidade Entendeu? Eu acho demagógico O que você achou Da posição do Ministério da Justiça Que proibiu o clipe? Você proibiria esse clipe, cara? Olha, bicho Eu não proibiria Mas eu mudaria de canal Entendeu, cara? Sabe? Quem viu ficou chocado Porque o negócio Sabe? Eu acho apologia mesmo Entendeu? Olha, o clipe Como a gente os caras roubando Roubando uma tia Na frente da casa Da mansão Entra, amarra todo mundo E o cara cantando Aquele maior rap pesado em cima Depois mostra os caras Soltando um caixa de banco Sequestrando um cara Depois mostra os caras Fazendo um resgate Na delegacia Aí mostra os caras Matando uma mãe Que é apenas uma vadia Chegando pelo marido, cara É muito forte as letras Eu acho que isso daí É o fim do boy Sabe? Porque eu vou falar O negócio seguinte Quem tá sendo morto É a tia que tá fazendo a feira Lá com 50 merréis Entendeu? É verdade Ou o tio que tava voltando Entendeu? Com o salário mínimo Pra tentar custir A dois filhos Numa escola estadual Entendeu? Essa gente que tá sendo morta Se aparecesse um vídeo Com gente matando Deputado Vereador Tá ficando muito sério demais Aí tudo bem, cara Mas eu acho que isso daí E o rap tem uma responsabilidade Muito grande De fazer a cabeça Dos manos E da moçada Tem uma coisa Os caras usam A desculpa deles Que é a panela vazia Que faz o nego roubar Matar Mas esses manos, cara Os caras vão Assaltar e roubar Pra ter pano legal Pra cheirar cocaína Pra fumar maconha Etc, etc, etc Então Tá dado o nosso recado Vamos falar sobre o futebol Que é mais legal, né, cara Atualmente tá ruim Puxa, cara E é isso aí É o Batman Galera do Facção E tentar entender qual é a ideia Que tá acontecendo direitinho Facção Central Isto é uma guerra Vamos saber qual é Desse videoclipe polêmico Agora O que aconteceu foi o seguinte Colocamos no videoclipe Cenas do cotidiano violento De São Paulo Do Brasil Colocamos ali várias situações Que acontecem todo dia Assalto a caixa eletrônica Agência bancária Assalto a mansão Resgate de preso E de repente Isso aí foi mal interpretado Esse clipe O seu conteúdo Caracteriza De maneira clara E induvidosa O delito De incitação ao crime Previsto no artigo 286 Do Código Penal brasileiro Trata-se, portanto De um crime Ele apresenta A prática de crimes Como um caminho Uma alternativa Correta Para a juventude Da periferia E agora Não há nada mais equivocado Do que isso Eu acho que o que eu tinha que fazer Era isso mesmo Eu tinha que usar Cenas fortes Porque se eu não fizesse aquele clipe Do jeito que ele foi feito Não ia passar a verdade E o rap é uma coisa de verdade É que fala a realidade Eu não acho que deve ser cortado o clipe Porque a gente mostra justamente O que os outros filmes mostram Uma parte de coisa mostra aí Essas cenas de violência Assim como o seu protagonista Eles recebem uma censura moral No curso do filme Do enredo do filme Já no clipe O clipe é o seu próprio contexto É a apologia da violência De ponta a ponta Só um débil mental Vai fazer o que a gente está fazendo no clipe Se o cara morre no fim Entendeu? E o outro é preso Desce do carro Se não está morto Essa é a lei daqui É só dois pobres, né? Os caras da periferia Falar mesmo o que está pegando Para a rapaziada lá de cima Se incomodar e tal Que é mais fácil calar a nossa boca Do que a boca lá de cima, né? É isso que eles querem Os pobres na favela E os ricos sempre na boa, né? Tem um espacinho E os caras já picotam na hora, né? Não se trata de censura Todos nós somos contra a censura A censura é algo que nos traz Lembranças tristes E bastante desagradáveis Mas a democracia também tem os seus próprios limites Quais são os limites da democracia? São os princípios Que garantem a existência da sociedade E da própria democracia Que foram todos eles Infelizmente Violados por esse clipe Se o nosso clipe Está sendo prejudicial na visão deles Coloca um aviso Ao clipe contém cenas fortes Avisa a população Assiste quem quiser Eu acho que a liberdade de expressão Que a gente usa Para fazer o clipe É a mesma que o telespectador Tende mudar o canal Exige seu direito Com o sangue da vacia Bom, aí, ó Está polêmica no ar Está dizendo isso Cada um que de repente Passa uma ideia É mal interpretada Sei lá Então, você que está mais nessa área Mesmo assim Você conhece qual é a dos caras Sabe assim Fala aí, mano Eu acho que a única coisa Que apavora Para ser censurado É o seguinte A única diferença Que os caras que estão ali São os caras que você vê na rua Porque se fossem os caras Com uma roupa americana Com um carrão americano Aí tudo bem Aí pode Aí passa filme com violência Em qualquer horário Agora, como está ali O cara que você vê Todo dia na rua Aí apavora Aí assusta Eu acho que não, cara Acho que ali Não vi apologia Eu acho que assim Violência acontece a qualquer hora Na vida de todo mundo Só não acontece Quem mora lá No seu Na sua jaula, né Na sua jaula bacana Lá, sei lá onde Na sua casa bacana Que de repente Não vê no contato No dia a dia Não pega um ônibus Não vê a violência acontecendo Di-a-di-a-mente Em toda hora Entendeu? Então aquele crime lá Para algumas pessoas Não é novidade nenhuma É cotidiano Então de repente Isso está chocando as pessoas Agora Olha, a revolução começou, meu Está tudo aí Agora eu acho que censurar Não tem nada a ver É, o promotor deixou claro Que é assim Não é censura E também a democracia Tem seus limites Bom Cada um entende Entenda do jeito que quiser Mas eu acho assim A ideia Às vezes é transmitida A captada Das pessoas certas As pessoas erradas De repente como funciona isso Ninguém sabe É que não é uma questão De interpretação Exatamente O que você está vendo ali Você pode ver para o lado legal Ou para o lado ruim Para mim ali tem um lado Que se os caras morrem no fim Como o próprio rapper disse lá, cara O que daí? Como é que é a história, né? O crime não compensa, bicho Todo mundo sabe Tá na cabeça de cada um interpretar Eu acho que A gente tem que ter voz Os caras tinham que poder falar mais Não simplesmente Num passe e pronto Pronto, tá aí Ó, obrigado pessoal Do Facção Central Que terá a palavra com a gente Também agradecer o promotor Carlos Cardoso Que também nos concedeu Essa entrevista E liberou a gente Concedeu a gente A liberação Para podermos mostrar Essas imagens Do videoclipe proibido O videoclipe que não está entrando no ar Facção Central Isso aqui é uma guerra Tá aqui ó Uma salva de palmas para vocês E Otaviano Legal poder Tá botando a polêmica no ar Essa é a melhor parte Essa é a sinal de que não temos censura ainda Então estamos podendo discutir Essa é a melhor parte Poder discutir Poder trocar ideias Poder nos comunicar Beleza Daqui a pouquinho A gente vai ter aí A Copa Mercosul Tá aqui o Mano Edu Eric O Mano Dum Dum ali E aí mano Essa história desse clipe aí Polêmico pra caramba O que aconteceu O que acontece Vocês apoiam Tudo aquilo que está no clipe Não Ali foi o seguinte Ali foi uma interpretação Nós colocamos ali Como todo rapper coloca Um esquema positivo Colocamos um videoclipe Que mostrava a violência Que eu não sou autor A violência que está no cotidiano Que eu vejo na televisão Então nós colocamos ali No videoclipe Três pontos benéficos Pra sociedade Mostrar que o cara Que está esquecido Na periferia Ele pode vir a se tornar Um bandido Sem estudo Sem escola Sem perspectiva Nenhuma de vida Demos um toque Pro cara que tem dinheiro aí Não adianta ficar só Enjaulado Ficar no condomínio Esperando que Nada de mal vai acontecer Se você não olhar Pela favela Um dia o ladrão Vai estar entrando Na tua casa E no final do videoclipe Nós colocamos Um ladrão morto E outro sendo preso E isso aí mostra Claramente Que o crime Não compensa Você acha que vocês exageraram Porque o negócio é muito agressivo Mesmo Assim é muito cruel demais É cru Pra quem não sabe Aí de casa Pra quem não sabe Esse clipe assim Tem uma cena Que vocês enquadrando Uma mansão né Entra Entra na mansão Enquadra Aí puta Tem que falar a letra 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 Isso aqui é uma guerra Quando a gente só sobrevive Quem atira Então nesse trecho Por exemplo Quando eu falo isso aí Eu tô querendo mostrar que Infelizmente o cara Trampa O cara vai pro serviço Se mata o mês inteiro E ainda passa fome E aí quem que ele vê Com dinheiro na periferia O cara que tá traficando O cara que tá assaltando o banco É o espelho que ele tem na periferia Então a gente citou isso aí Que você Na periferia você estuda Você tá condenado Ao segundo grau Você nunca vai pagar uma faculdade Nunca vai ter uma oportunidade A minha quinta série Isso adianta Se tiver um cano na garganta Exatamente Porque que emprego o cara Com a quinta série tem Eu não vejo nenhum Nenhum O cara tem que ter curso Discurso daquilo Mas não tem uma biblioteca Não tem internet Não tem porra Nenhum na periferia E na hora que você vai Procurar um trampo O cara te cobre isso aí Eu falo Ó mano Cadê o seu curso superior Cadê a sua computação O seu inglês O que me chocou no clipe Foi assim A hora que vocês pegam Assinou o clipe Pega mata a mulher Falou? É porque o videoclipe É tipo assim Que nem Tipo tem frases muito fortes Tipo assim É Aquela Não chora vadia Que eu não tenho dó Da bolsa na moral Que não é Você do B.O. Que é outro brasileiro Transformado em monstro Semi-analfabeto Armado e perigoso Querendo Só corrente de ouro Atacando o pescoço Eu pulso o bolso Não É Pronto pra tirar Pronto pra matar Não Porque isso aí Isso é o seguinte Igual o samba Por exemplo O sertanejo e tal O cara de repente Ele tá casado Não tem problema nenhum Mas a música dele Ele tá interpretando Um cara que quer uma mulher Um cara que perdeu uma mulher E a mesma coisa Ali na música Eu tô interpretando bandido Não adianta eu chegar e falar Que o bandido vai entrar na sua casa Foi o exemplo que eu dei Tipo assim Que as pessoas que acham que O seu Bezerra da Silva Fumou maconha e cheguei a cocaína Vou pensar Por vocês São tudo bandido Assaltante É porque não adianta o cara sonhar Que o bandido Na hora que ele entrar na tua casa Vai falar Por gentileza É um assalto Por favor Não pode crer Não pode crer O cara vai estourar a cabeça do cara Vai dar tiro Acho que o povo não tá acostumado Pra levar esse tapa Que vocês deram na população Não, mas eu acho que o povo Tá acostumado sim Pelo seguinte Acontece todo dia na periferia Tanto é que a música Tocou sete meses na rádio Nunca teve nenhum problema Enquanto só a periferia Tinha acesso Tava da hora Porque o cara assimilava O cara via Que é o que acontece Aí sim Quando passou na MTV Que de repente A classe média O rico Teve o acesso Ele assistiu Aí ele se incomodou Isso é verdade mesmo Porque aí o cara O que que ele entendeu Os caras tão reivindicando Direito Falando O cara que tá passando fome De repente vai roubar Porque Pra vocês de caras que não sabem A polícia chegou Vim aqui na MTV E confiscou O clipe dos caras Falou Falou Que é apologia ao crime E aqui eu tô vendo Que os caras não são nada disso Né cara Não Só o Dundô O que você fez Dundô Doze Doze né meu Fez um doze Doze Porque ele não sabe É tráfico de drogas Ela foi absolvida Absolvida na boa Né meu Porque assim Vocês tem cara de bandido Você tem cara de bandido Dundô também tem cara de bandido No clipe Vocês estão apavorando Falou meu Deixa eu te fazer Porque assim Só a letra Tudo bem Mas a letra Associada a um clipe Bem feito Que é muito bem feito Você sabe ver o clipe Nos caras É um negócio Que assusta mesmo Eu ouvi falar sobre isso E os caras Estão mostrando A realidade Nua e crua Quanto vocês gastaram Para fazer o clipe Aquele clipe ali Acho que foi um set Da gravadora Aí o diretor do clipe Entrou com o dinheiro Dele mesmo Cara sem conhecer a gente Por ideologia Falou é isso aí Vou fazer Até tem jornal Que colocou Que ia abandonar o clipe Em momento nenhum Virou uma puta lenda gigante Isso aí né Agora né Não é No começo Sucesso né É porque assim As pessoas gostam de ver As coisas assim Proibidas Fica mais atrativo ainda Né cara O que acontece é o seguinte Os caras tentaram Colocar o promotor Como herói E o grupo da favela Dos caras Como você falou Que de repente É afeição de bandido Como os marginais Só que aí Quando a gente explicou Para rapaziada O que que acontecia Qual era a intenção E o final do videoclipe Aí não tinha o que acontecer Eu não entendi o final Porque tem acesso a moral No final A gente coloca Um bandido morto E outro sendo preso Mas assim As outras cenas São tão fortes Que as pessoas Nem prestem atenção No final Tem o aceno também Onde aparece a mulher morta E na sequência O Dundum da risada É foda essa cena Só que ninguém percebeu Que ele tá dando risada Com a pá de malote na mão Só Você pode enquadrar Um milhão de mansão Que você não vai encontrar o malote Isso é verdade Ele tava vindo do campo Mas tem uma coisa assim Que vocês Vocês podem concordar comigo Que é o seguinte Que você fala nas letras Tipo assim Que o cara faz isso Porque ele tá passando fome Que esfrega na sua cara Pode ela vazia Vai ter muito mano por aí Que faz isso pra fumar crack E pegar os panos Classear né cara O facção é o seguinte Quando ele canta Esse tipo de letra Ele tá do lado Tanto é que tem uma letra Que eu falo Tô do lado do moleque Passando fome Que dá o bote Ele vai Ele tá passando fome Ele tem que tomar Alguma atitude Ele vai pedir emprego Não vai ter Ele vai fazer o que Cai do céu Que eu como Não cai Não é assim Então Esse tipo de cara Eu defendo agora O cara Que de repente Usa pra fumar crack Ele tem que fazer uma reflexão Se ele tá roubando Pra fazer isso Porque além dele destruir Os outros Ele tá se destruindo também Então eu não concordo Com isso Não concordo com as drogas Também Só E esse tipo de malandragem Explícita assim O senhor é a favor disso? Olha o que ele tá dizendo Aí realmente É dura a realidade Muito dura Tanto quanto nas favelas Como no Moca Mas o que acontece É que também Tem uns que entendem Né Algumas pessoas entendem E faz com que não entendam Vai criar uma polêmica Então é uma maneira De ele retratar uma realidade Mas o que acontece Que infelizmente O nosso povo ainda tem 70% de subdesenvolvido Que não vai entender isso E leva pra esse lado Quer dizer É um caso quase em dentro Com o meu De outros colegas Que canta a realidade Porque quando eu ouvi Eu entendi logo O que eles estavam querendo dizer Com isso Entendeu? Agora tem esse problema E às vezes também Dói em alguém Né Aí o responsável também Ele aí inventa logo o negócio Mas é um problema Na minha parte Eu sou super fã dos caras Conheço a maioria dos caras Os caras rimam bem pra caramba As barras são demais Mas aconteceu um caso Com a minha mãe Que eu até contei com você Né Que minha mãe foi entrar na garagem Entrou um fulano Junto com a minha mãe Na garagem Minha mãe reagiu O cara tirou Só que o revolver Não falhou Então Então imagina se eu tivesse matado Minha mãe Estava órfão Hoje em dia Agora não O que a gente faz É pregar contra isso Mas não é consequência disso Exatamente Vocês são contra isso Mas dizendo de uma maneira Mais reta O que a gente coloca O Rambo Ele vai sair lutando Igual o Van Damme E de repente Ele vai sair rebolando Na boca da garrafa Quando ele assistiu O Gugu Faustão Não, pior que rebolando Exatamente Não quer dizer Se ele for Você vê que criança Pequena Não molequinho Mas as filhinhas Coisa que eu tenho mais bronca De ver criança De quatro, cinco, seis anos Rebola na boca da garrafa Isso aí não tem inquérito policial Isso aí não tem censura Isso é verdade A televisão transforma Sua filha em prostituta Isso aí não tem censura Na novela das seis É mulher de peito de fora Pode crer Os caras transando Mulher de quatro Mulher Então quer dizer Você acha que eu fui Mulher de quatro aqui Não, mas eu falo Eu falo o seguinte De repente isso aqui É um programa No horário que é adequado Pode crer Agora na televisão Seis horas da tarde De repente sua filha No canal quatro Tem desenho Se ela mudar pro cinco Fudeu Ela vai ver todo mundo Transando E ali não tem censura Depois desse rolo Toda essa polêmica Alguém ficou do lado de vocês? Não, o movimento inteiro É do nosso lado O promotor no programa Ele falou Dificilmente Porque o Eduardo Suplicy Ele sempre apoiou o rap Ele falou Duvido Ele apoiar um grupo Como esse Apoiou No próprio Ele aparece Dando entrevista A nosso respeito Porque é aquela coisa Se você É tipo assim O promotor errou Ele de repente Fez uma análise Errada Do clipe Só que agora Não tem como voltar atrás Já tá feita a média Já Então a parada é a seguinte Ele não vai falar que errou Só que quando foi colocado O final do clipe A nossa intenção Não tem o que falar O máximo que ele pode colocar É assim Ah, não tá muito explícito Mas se a intenção é essa É essa Não adianta Não adianta o cara falar Nós somos apologia ao crime Porque o Facção Canta rap 10 anos E nunca foi Pode crer É por causa de um videoclipe E porque o promotor Tá afim que o Facção seja Que nós vamos nos transformar Nisso aí Sim E depois disso tudo Vocês estão mais famosos Lógico, né cara É aquela coisa Você sai no jornal Tem a polêmica O cara quer saber Que videoclipe O porquê Quer escutar a música E consequentemente acontece Só que É como eu já falei várias vezes Tem o maluco que almeja vender um milhão O cara quer ganhar disco de ouro Disco de platina O que a gente queria Era o respeito da favela Da comunidade Que a gente direciona a música E graças a Deus Isso aí a gente tinha Desde o primeiro dia Beleza então, cara Porque como diz o velho mano Brown Em troca de dinheiro Um cargo Brown Tem mano que rebola Os até batal, né cara É verdade Foi muito maluco fazendo isso E graças a Deus O facção está no caminho Obrigado Vem ter vindo aí Valeu Valeu vocês Deu a presença Acabou o programa Valeu, é Valeu Dondon Sr. Bezerra Muito obrigado Por ter vindo outra vez Valeu Você é Você é que mano Vocês tem e-mail O senhor tem e-mail O senhor tem site Sr. Bezerra Com a passada De internet Ou é muito moderno Isso Valeu Até nem manjo Mas fizeram uma parada Fizeram uma parada O senhor sabe No site não Como é que é Como é que é Como é que é E aí Quem se lembra Como é a parada Vocês tem Não tem ainda não É isso aí Não vamos ver essas merda Ponto com BBM C ponto Não sei o que Eu não manjo E o meu está aqui Se quiser mandar me xingando Está aí o meu Eu não respondo mesmo Eu nunca olho essa merda Também cara Eu não tenho computador também Sabe uma coisa Vai falando com o Bluetooth O programa terminou Tchau Tchau